As Forças Armadas no Rio de Janeiro vão atuar de surpresa, sem aviso prévio. A informação é do ministro da Defesa, Raul Jugman. De acordo com o ministro, as medidas de segurança vão ser integradas com as forças policiais e vão ter foco em ações de inteligência, sem a presença de militares nas ruas. As Forças Armadas vão ajudar na segurança do Rio até o fim de 2018. Pelas informações de alguns pesquisadores, nós temos aproximadamente 800 comunidades hoje que vivem um regime de exceção, que direitos e garantias individuais constitucionais não valem, porque estão sobretudo sob o comando do crime. Então, isso de fato implica num desafio a ser enfrentado por todos, não apenas pelas forças de segurança ou militares, mas também com apoio efetivamente e a participação que nós vamos buscar da própria sociedade. Segundo lugar, não esperem milagres nem resultados imediatos. Eles virão com trabalho duro, com trabalho feito dia a dia, muitas vezes de formiguinha, às vezes com grande impacto. Não esperem, porque se nós chegamos nessa situação que encontramos hoje, isso demorou décadas e isso não vai mudar do dia para a noite. Então é preciso essa unidade, é preciso essa confiança mútua para enfrentarmos tudo que virá aí pela frente. Terceiro, chama atenção para isso. Nós vamos ter reações. Atacar o comando do crime, encontrar, localizar os seus arsenais, destruir ou obstruir as suas rotas, terão respostas e desafios do crime organizado. E é preciso que a sociedade que deseja, óbvio, se ver livre ou pelo menos reduzir os índices de insegurança do Rio de Janeiro, tenha consciência disso. Porque nós não vamos ficar numa posição ostensiva. Não é o velho esquema mental. É uma outra coisa que nós estamos tentando fazer. E por isso mesmo, é preciso ter em conta que dado o avanço e ao ponto que chegou a criminalidade no Rio de Janeiro, sim, nós vamos ter reações. E é muito importante que a sociedade entenda que é preciso enfrentá-las. Uma outra observação extremamente importante é que um programa como esse não pode prescindir. Não pode prescindir do apoio do Ministério Público. Ministério Público Estadual, nós vamos procurar, da Justiça Estadual. Por exemplo, nós não podemos, embora entendamos as dificuldades do Judiciário, esperar 15 dias por mandatos de busca e apreensão. Não é possível. Como também é preciso entender que, além do Ministério Público Estadual e da Justiça Estadual, nós vamos ter que lidar e, aliás, nós vamos ter que solicitar a participação de órgãos federais. Me refiro aqui ao Ministério Público Federal. Me refiro aqui à Justiça Federal. A Polícia Federal já está atuando. O Rio de Janeiro precisa, não apenas do apoio do Executivo e de suas ferramentas, o Executivo precisa, evidentemente, respeitar das autonomias que o Ministério Público Federal, que já vem fazendo tanto, e a Justiça Federal, na verdade, e a minha sugestão, e isso é apenas uma sugestão, resisto, que é exemplo do que aconteceu em outros estados. Ou seja, no Espírito Santo, nós temos aqui forças, tarefas dedicadas, dedicadas. Porque um dos maiores problemas do Rio de Janeiro, repito, senhores, com muita franqueza, é de que, de tal sorte, aquilo que existe em todo o Brasil, não é privilégio do Rio de Janeiro, que é, muitas vezes, a captura, a captura de parte das instituições, não acontece só no Brasil, acontece aqui também, e acontece aqui, talvez, com maior grau de gravidade. E é preciso, como, aliás, eu disse recentemente, encarar esse fato. E aí, o ajuda federal, no campo do Ministério Público, da Justiça Federal, da Polícia Federal, que já está aqui presente, ela se faz necessária, como aconteceu lá. Encerrando isso tudo, eu quero, por último, dizer que também a nossa expectativa é que essa unidade que se pede à sociedade, essa participação, ela também se dê ao nível político. Que os representantes políticos do Rio de Janeiro relevem os seus projetos pessoais e até as suas diferenças, mas se unam no combate ao crime, porque ele é de todos nós. e nós precisamos enfrentar isso. Enfrentar isso de uma forma conjunta, entre todos, participando desse processo. E nós também vamos entrar em contato e conversar com eles. E encerro dizendo o seguinte, olha, gente, tempos difíceis, tempos extraordinários, requerem medidas difíceis e extraordinárias. O Rio de Janeiro, que é o Brasil, em termos simbólicos, que tem essa imensa força cultural e histórica, vive um momento extraordinário e muito difícil. E isso exige decisões, repito, extraordinárias e difíceis. E nós estamos aqui com trabalho. Nós estamos aqui pedindo a compreensão, pedindo, sobretudo, que haja o entendimento que resultados milagrosos não existem. Mas, sem sombra de dúvida, e podem cobrar isso, trabalho conjunto, integrado, com base em inteligência, para que a gente possa ir avançando e reduzindo. Sabendo também que há um outro ator, por assim dizer, que é o desenvolvimento do Rio de Janeiro. E que a retomada do desenvolvimento da capacidade fiscal do Estado, o presidente Temer me dizia recentemente que isso está a bom termo e que, proximamente, deve estar anunciando a questão do resgate, da recuperação fiscal do Estado, faz parte de todo esse projeto que é fundamental para a Federação e para o Brasil, para o bem do Rio de Janeiro. Essa é a mensagem que nós gostaríamos de dar, enfatizando, uma vez mais, que as Forças Armadas, elas não faltarão à sociedade do Rio de Janeiro, que as Forças Armadas têm por princípio que missão dada é missão cumprida. Nós vamos ficar aqui combatendo o crime juntamente com as polícias, dentro do nosso papel, não tenho dúvida disso, até o último dia do governo do presidente Michel Temer. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, de fato, esta situação, ela se tornou muito crítica, os senhores vivem aqui e sabem o que eu estou dizendo. Agora, eu não tenho dúvida de que existem forças no Rio de Janeiro e com apoio do governo federal com capacidade de enfrentar esta situação e, sem sombra de dúvida, minorá-la e mais adiante, porque não será um trabalho rápido, será um trabalho de anos, que nós vamos ter que iniciar uma caminhada dura, que nós estamos iniciando, mas que terá condições de apresentar o resultado. Sobretudo porque, em todas as instituições do Rio de Janeiro, existem pessoas dedicadas, corajosas e que querem participar desse trabalho. Para reduzir o crime, é golpear o crime. Você vai sentir mudança na rua quando você prender o comando do crime, quando você chegar nos arsenais, nos grandes problemas na segurança pública do Rio de Janeiro, eu te asseguro, são os fuzis, são as armas pesadas, são os fuzis. Então nós temos, por isso a inteligência, por isso o carro-chefe não é a força, não é a massa, é a inteligência. E eu posso lhe dizer que gradativamente os resultados vão aparecer, não será milagroso. Não é isso que a gente quer prometer, mas eu lhe prometo trabalho sério e duro para enfrentar essa situação. E aí a gente volta aqui para fazer uma avaliação e ver os resultados, porque, afinal, o presidente Temer também determinou que, ao longo desse período de implantação desse projeto, pelo menos um dos três ministros que estão voltados para essa situação, qual seja justiça, defesa e GSI, estejam sempre aqui. Quando não, efetivamente poderão estar dois ou três. Agora quero ressaltar também que nada será possível sem a participação das forças policiais do Estado do Rio de Janeiro. E aqui, através do seu secretário de Segurança, Roberto Sá, agradecer a imensa colaboração que já estamos tendo. Nós já trabalhamos hoje o dia inteiro aqui, a nível de Estado maior, juntamente com as forças policiais, militares e civis e inteligência do Rio de Janeiro. Estamos juntos nesse trabalho. Nós iniciamos um trabalho de curto, médio e longo prazo. Está certo? E isso é fundamental. Isso não é uma coisa... Por exemplo, a GLO, que dá tanto conforto, a gente reconhece que dá conforto, ela dura o quê? Sete dias, quinze dias. No caso da Olimpíada, durou cinquenta e oito dias, por exemplo. Não. Nós vamos até o último dia de dezembro de 2018. Esperamos que o governo que suceda, o do presidente Temer, mantenha esse tipo... Porque deu certo. Atuar conjuntamente com base de inteligência funcionou. Eu acho que funciona de novo. Com relação a essa questão, de fato, do armamento, eu diria que o trabalho chave, chave é inteligência. Você tem que chegar no arsenal, você tem que chegar no comando e lá atuar integradamente. Polícia militar, civil, exército, marinha aeronáutica, cuidando daquilo. Agora, uma coisa é clara, nós não vamos repetir o modelo de ocupação de comunidade. Nós não vamos repetir o modelo de ficarmos patrulhando as ruas, por assim dizer. Está certo? Porque isso não golpeia o crime organizado. Eu volto a dizer, ficar nas ruas dá o sentimento que eu acho justíssimo, não é? Um sentimento de conforto. Mas ninguém fica na rua o tempo todo. Eu já disse que na Maré foram 400 milhões por um ano e pouco. Então, não é possível se manter. No caso, por exemplo, das Olimpíadas, a transferência é evidente que não apenas para a segurança, mas chegou a 3 bilhões de reais. Então, de fato, o que você tem que fazer é a surpresa, é imprevisibilidade, atacar o comando do crime, os seus acernais e as rotas. E isso será feito em momentos sucessivos e alternados, jogando sempre na imprevisibilidade, na surpresa e na inteligência. Porque esse é o carro-cefe, a inteligência policial, militar, atuando integradamente. Eu diria que, em princípio, ela deve cobrir o tempo que for necessário. Eu não vou aqui dizer se ela vai ter uma, duas ou três fases. Está certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Sim, teremos GLO. E toda GLO necessária para levar essa operação até o último dia de 2018. Nós vamos, eu quero dizer à sociedade do Rio de Janeiro que nós vamos estar aqui. Nós vamos estar juntos e nós vamos combater juntos o crime organizado no Rio de Janeiro. Sem milagres, resultados conquistados duramente, mas nós vamos buscar isso. Porque o Rio de Janeiro merece isso. Nós colocamos à disposição do Rio de Janeiro a construção do novo presídio, dentro do Plano Nacional de Segurança. E temos a disponibilidade também de fazer e recursos também disponíveis. É uma penitenciária federal de segurança máxima, que poderá ou não ser instalado no Rio de Janeiro. Agora, eu entendo que mais até do que o volume, está certo? Que é importante, reconheço, é você desarticular o comando. O que não pode continuar hoje, gente, é você ter, por exemplo, o comando do Comando Vermelho há 15 anos na Penitenciária Federal de Mossoró e continua com o controle do Comando Vermelho. O que você não pode ter, em presidente prudente, ter o comandante que manda no PCC há uma década e ele continua no comando do PCC, que aliás se internacionaliza. Nós temos que cortar essa comunicação. E aí a sociedade tem que encarar isso. Não dá para continuar tendo, infelizmente, defensores desses bandidos, que muitas vezes são cooptados e que muitas vezes servem de pombo-correio. Não dá para continuar tendo um acesso de familiares que, claro, é necessário, seria desumando não ter, mas que não tenha registro que um juiz não possa requisitar. Ou bem, nós encaramos esse desafio e cortamos a comunicação entre o comando do crime que está hoje na penitenciária e no presídio, aliás, penitenciária e presídio se transformaram em home office do crime organizado. E o crime na rua, nós temos que enfrentar isso. recentemente, a operação feita aqui pela Polícia Civil, aliás, muito bem feita, prendeu 60, quantos foram os fuzis? Por favor, me ajudem. 60 fuzis. 60. Não, 600 não. 60, calma. 60, obrigado. Obrigado, Alberto. Em seguida, começaram o incêndio de ônibus. Isso é um teste. Isso é um teste. E se a sociedade, se o Rio de Janeiro quer de fato e tem a decisão de enfrentar, como nós temos, o crime organizado, nós sabemos que sim, é preciso dizer a essa mesma sociedade que isso tem custos e que terá reação. Porque se você não quer apenas ser ostensivo, se você quer, repito mais uma vez, retirar, reduzir a capacidade operacional do crime organizado, ao ponto que ele chegou, vamos ser claros, nós vamos estar diante, o nome não é bom, não é um nome adequado, eu não gosto dele, mas nós vamos estar numa espécie de guerra. E olha, isso é o que eu digo, tempos extraordinários, decisões difíceis, extraordinárias virão. E nós vamos ter que tomá-las. Nós vamos ter que tomá-las. Ou há decisão. Por isso é tão importante conversar com a sociedade, explicar para a sociedade que é isso. Você não chega a um enraizamento, de certa forma, do mal como nós chegamos, sem que você saia sem dores. Não. E tampouco, volta a dizer, não é uma coisa milagrosa, não é uma coisa que dá um resultado do dia para a noite. É duro e tem que ser trabalhado e os senhores vão acompanhar, vão criticar, vão ver, mas é algo que nós pretendemos fazer com toda seriedade. Isso eu asseguro aos senhores e senhoras. E as Forças Armadas, como sempre, não faltarão à sociedade, não faltarão ao Brasil e também ao Rio de Janeiro. Elas estarão do nosso lado, porém, lembrando sempre, não esperem o esquema tradicional. Patrulhas, elas poderão acontecer, vias poderão acontecer, mas não é este modelo ostensivo que apenas inibe o crime, mas não deduz a sua capacidade operacional.